Fala minha gente, beleza? Aqui é Kogu e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Cogumelo Play. E no vídeo de hoje de Red Dead Redemption 2, eu vou mostrar e explicar tudo sobre todos os talismãs do jogo. Onde criar, qual o benefício de cada um, quais os itens necessários para criá-los e onde encontrar cada um deles. Mais um videozinho bastante trabalhoso, então eu conto com o seu like agora para não esquecer, é muito importante. E se por acaso não for inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim como os amuletos do jogo, os talismãs também nos dão alguns benefícios que vão facilitar um pouco aí a nossa gameplay. Para quem não viu ainda o vídeo dos amuletos, é só clicar no card que está aparecendo agora. Beleza? Vamos então aos talismãs. Primeira coisa que precisamos saber é onde criar esses talismãs. A gente vai criar eles em lojas clandestinas. Provavelmente todos vocês já saibam, né? Deve ter aí umas 3 ou 4 lojas clandestinas no mapa. Eu estou usando essa aqui do Rancho Emerald, que é onde eu estava ali mais perto no momento. Eu lembro exatamente que tem em Saint-Denis e Rods também, deve ter mais alguma. Eu usei esta aqui de Emerald Ranch. Chegando então no vendedor clandestino, tu fala com ele e vai na opção de Criar. Ali dá para ver então todos os amuletos que a gente já fez. E apertando R1, a gente vai para os talismãs. Existem então 5 talismãs. O talismã dente de jacaré, que vai diminuir permanentemente em 10% a velocidade em que a base dos olhos da morte se esgotam. Temos também o talismã garra de urso, que diminui permanentemente em 10% a velocidade com que a base da vida se esgota. Temos também o talismã presa de javali, que diminui permanentemente em 10% a velocidade com que a base de fôlego do cavalo e a base da vida do cavalo se esgotam. O talismã chifre de bisão, que diminui permanentemente em 10% a velocidade com que a base de fôlego se esgota. E o talismã garra de gralha, que desacelera permanentemente a degradação de todas as armas em 20%. Então esses são os 5 talismãs e a única diferença deles para os amuletos é que tu pode olhar lá embaixo. Você está exibindo 2 de 2 talismãs. Os amuletos, cada um que tu vai pegando, ele vai aplicando o benefício ao jogador. Então se tu pegar todos, tu vai ter acumulado todos os benefícios para ti. No caso dos talismãs, tu só pode carregar 2 por vez. Então tu pode selecionar nesses 5 aqui, 2 que tu vai estar usando. Os outros não vai estar direto trazendo os benefícios para ti, apenas os que estiverem selecionados. Vamos então fazer o primeiro talismã, talismã dente de jacaré. Para fazer o talismã dente de jacaré, a gente vai pagar 40 dólares. E vai usar uma algemas antigas da guerra civil, um bracelete articulado de ouro e um dente de jacaré lendário. Muito bem, onde pegamos as algemas antigas da guerra civil? Existe uma missão de pessoa desconhecida que o cara é colecionador de cartas de cigarro. Habilitando essa missão, tu vai conseguir enviar para ele as cartas de cigarro que tu achar no jogo. Conforme tu vai enviando para ele, ele vai te enviando pagamentos, recompensas por essas cartas. São 144 cartas no total. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou deixar o link na descrição também, de um vídeo que eu mostro um jeito bem prático aí, bem rápido de pegar as 144 cartas de cigarro. Eu não lembro exatamente em que ponto que ele te envia essas algemas. Mas conforme tu vai pegando as cartas, enviando para ele, ele vai te enviando pagamentos. Então, num desses pagamentos é as algemas antigas da guerra civil. Então, para pegar esse item, dêem uma olhadinha no vídeo das 144 cartas de cigarro. É o único jeito de conseguir esse item, tá? Segundo item é o bracelete articulado de ouro. Eu não sei se existe algum ponto específico do mapa, alguma casa, algum corpo específico que tu saquei, que ele te dê esse item. Mas o jeito que eu consegui pegar foi saqueando mulheres no trem. Exato, bem simples. Em qualquer estação de trem, tu compra uma passagem. Eu normalmente comprava passagem para lugares mais desertos, assim, né? Não grandes centros, onde tem bastante policiamento. E assim que o trem chega no destino, que tu levanta com o personagem, é só mirar, então, nas mulheres e apertar triângulo para roubar. Elas vão sempre te dar um pouco de dinheiro e algum item, como brincos de prata, brincos de ouro, colares, enfim. E o bracelete articulado de ouro. Lembrando que aqui vai um pouco de questão de sorte, tá? No meu caso aqui eu dei sorte, porque eu peguei na primeira tentativa, mas pode ser que para vocês, você saqueie em todo o trem e não venha. Daí vocês tem que pegar a passagem de novo, ir para outro ponto e fazer o mesmo processo, até aparecer o bracelete articulado. Pode demorar um pouco, mas alguma das mulheres no trem vai ter o bracelete. E o terceiro item é o dente de jacaré lendário. Esse eu não vou dar muita explicação, o link para o vídeo abatendo o jacaré lendário vai estar na descrição, é só dar uma olhadinha lá e pegar o dente sem mistério. A única ressalva aqui é que o jacaré lendário só pode ser encontrado numa missão no final do capítulo 4, onde na própria missão da história tu tem que ir atrás desse jacaré lendário. Certo? Três itens adquiridos então, a gente vem aqui e compra o talismã dente de jacaré por 40 dólares. Muito bem, usando esse talismã aqui a gente vai diminuir permanentemente em 10% a velocidade em que a base dos olhos da morte se esgota. Certo, vamos agora para o talismã garra de urso. Esse talismã custa 34 dólares e 75 centavos e usando ele vai diminuir permanentemente em 10% a velocidade com que a base da vida se esgota. E para a gente fazer ele, a gente vai precisar de um bracelete de corrente de prata, um pedaço de quartzo e uma garra de urso lendário. O bracelete de corrente de prata a gente vai pegar num daqueles eventos aleatórios. Ele acontece numa fazenda de porcos. Cara, é um evento muito bizarro, mano, mas muito legal, cara. Tu vai chegar então nesse ponto do mapa aqui e tu vai ver este senhor e esta dama que irão te convidar para entrar. Eu vou falar só isso para não estragar a experiência de quem estiver jogando, mas a missãozinha ali, o evento é muito bacana, cara. Então, joguem e aproveitem. E após o final do evento, saqueando o corpo da mulher, tu vai pegar o bracelete de corrente de prata. E uma dica aqui importante para o evento em si, tu vai precisar procurar alguma coisa. Não se esqueça de procurar atrás do quadro da veia. Ponto. Sem spoilers. Boa sorte. O segundo item necessário é o pedaço de quartzo. Este aqui é bem simples também. Existe uma missão secundária chamada um teste de fé, onde tu vai ter que achar ossos de dinossauros. É o mesmo esquema das cartas de baralho. Tu vai ter que ir achando os locais dos ossos e enviando informações para ela. Ela vai te enviando de volta, entre aspas, pagamentos. E nesse caso aqui, enviando a localização de um dos ossos e esperando 24 horas, se eu não me engano, ela já te paga ali com o pedaço de quartzo. Lembrando, neste caso aqui, precisa enviar apenas um osso, tá? Mas se alguém tiver interesse em achar aí os 20 ossos, tem vídeo no canal mostrando a localização de todos. Certo? Terceiro e último item, garra de urso. Esse então a gente consegue abatendo o urso lendário. Esse não tem mistério, eu não tenho vídeo mostrando, porque o urso lendário faz parte aí das primeiras missões principais do jogo. Então, fazendo a missão principal, tu vai abater o urso lendário. Pegando assim a garra de urso. Beleza? Com os três itens então, a gente manda fabricar o talismã garra de urso, que vai diminuir permanentemente em 10% a velocidade com que a base de vida se esgota. Terceiro talismã. Talismã presa de javali. Esse talismã custa 31 dólares. E ele diminui permanentemente em 10% a velocidade com que a base de fôlego do cavalo e a base da vida do cavalo se esgotam. Para fazer ele, a gente vai precisar de um brinco de ouro, uma madeira petrificada cobalto e uma presa de javali lendário. Vamos lá então. O brinco de ouro fica neste ponto do mapa, acima de Big Valley. Essa casa é de uma senhora que pensa que tu veio entregar alguma coisa. Não sei se é alguma missão secundária do jogo, não sei. Eu sei que a primeira vez que tu entra na casa, a senhora estará lá. E descendo no porão, tu consegue pegar uma 12. E o brinco a gente pega nessa mesinha aqui. Só que a primeira vez que eu entrei, havia um retrato em cima da mesinha. E por algum motivo não deixou eu acessar as gavetas. Então eu só consegui visualizar o quadro. Aí eu tive que sair fora da casa e voltar. Aí quando eu voltei, a senhora não estava mais lá. Aí eu consegui acessar a mesinha ali. E pegar então o brinco de ouro. Ok, segundo item, madeira petrificada cobalto. Esse item a gente encontra neste ponto do mapa. Que eu saiba até então, é o único lugar que tem, tá? Vocês vão vir aqui neste ponto do mapa. Perto lá onde a gente abate o Bisão Lendário. E exatamente neste ponto vai ter uma espécie de caverna. Chegando lá tu vai ver uma carroça e um corpo congelado. Subindo na carroça tem um baú. E dentro deste baú, madeira petrificada cobalto. E tem uns dólares ali também para serem pegos. Ok, os dois primeiros itens foram. Agora a presa de Javali Lendário. Mesmo esquema. Esse item é adquirido abatendo o Javali Lendário. Não vou dar muita explicação. O vídeo abatendo o Javali Lendário está na descrição do vídeo. Ok, quarto talismã. Talismã Chifre de Bisão. Ele custa 38 dólares e 50 centavos. E diminui permanentemente em 10% a velocidade com que a base de fôlego se esgota. Para a criação dele a gente vai precisar de um fragmento de abalone. Um brinco de prata e um chifre de Bisão Lendário. O fragmento de abalone, assim como a madeira petrificada cobalto, a gente pega num ponto específico do mapa. Que no caso é este ponto aqui, em Rhodes. Nessa casinha em Rhodes. Chegando na casinha, a gente vai pela lateral até os fundos. Numa espécie de... um quartinho de ferramentas, de guardar coisas, enfim. Chegando lá, em cima da mesa à direita. Azul ali, parece um sabonete. Tu vai pegar o fragmento de abalone. Ok, segundo item. O brinco de prata. É a mesma coisa dos demais. Só que ele é bem mais fácil de ser encontrado. Então esse sim, provavelmente tu já vai ter ele na tua bolsa. Tu pega em lugares aleatórios do jogo. Saqueando casas, baús, enfim. Saqueando corpos também. E claro, fazendo os roubos nos trens. Garanto que quem usar a técnica do trem, vai ser bem mais fácil. Porque é um item bem mais comum do jogo. Item brinco de prata em mãos. Precisamos agora do chifre de Bisão Lendário. Mesma coisa dos outros itens de Animais Lendários. Sem muita explicação. O link abatendo o Bisão Lendário está na descrição deste vídeo. Abatendo o Bisão, tu vai adquirir aí o chifre de Bisão Lendário. Quinto e último, Talismã Garra de Gralha. Ele custa 29 dólares. O benefício dele é desacelerar permanentemente a degradação de todas as suas armas em 20%. E para fazer ele, a gente vai precisar de uma bússola de metal velha. Essa bússola de metal velha a gente ganha numa missão desconhecida. Missão Geologia para Iniciantes. Se eu não me engano, ela dá para ser feita a partir do segundo capítulo do jogo. Para mim, é uma das missões mais legais do jogo, cara. Então, eu não vou dar spoiler algum aqui. Eu só vou dizer, então, que é aquela missão secundária onde a gente tem que encontrar as rochas encravadas, né? Entalhadas, encravadas. Aqueles desenhos nas pedras. Um cara te pede para achar 10 desenhos em pedras pelo mapa de Red Dead Redemption 2. Essa sim, tu vai precisar ter achado todas as 10 rochas. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo também um vídeo mostrando todas as localizações de todas as rochas para conseguir completar essa missão e pegar essa bússola. O resumo da missão é que o cara vai te pedir, então, a localização dessas 10 rochas. Tu vai achar todas elas e enviar para ele por correios, como as outras coisas. E no final, ele vai te convidar para ir até a casa dele. Aí tem o desenrolar da missão, que é genial, cara. Não vou dar spoiler nenhum aqui. Mas assim que tu finaliza a missão, tu vai encontrar essa bússola de metal velha sobre a mesa dentro da casa dele. Só que a partir do momento que tu encerra a missão e sai fora, se por acaso tu não pegar essa bússola, ou, por exemplo, tu pegou e vendeu, tu não tem como pegar de novo, porque a casa dele está trancada. Então, muita gente fez isso. Fez a missão e não pegou a bússola ou pegou e vendeu. E aí não conseguiu fazer o talismã garra de gralha. Porém, eu vou mostrar que a galera descobriu um jeito de conseguir entrar na casa e pegar ela se tu vendeu ou não pegou durante a missão. Normalmente, se tu chega na casa após a missão, ela vai estar com a porta trancada. Então, basta tu ir no menu, salvar o jogo e depois carregar esse jogo que tu acabou de salvar. O jogo vai download e o personagem vai sair meio perto da casa ali. E é só tu ir rapidamente para a casa. Chegando lá, a porta vai estar aberta. O porquê disso, eu não sei. Como os caras descobriram isso, eu não sei. Mas descobriram e funciona. Então, abrindo a porta, tu vai ver em cima da mesa ali a bússola de metal velha. Beleza? Com a bússola de metal velha, então, a gente consegue pagar aí 29 dólares e adquirir o talismã garra de gralha, que desacelera permanentemente a degradação de todas as armas em 20%. Galera, aqui é o seguinte. Para te habilitar os talismãs, tu tem que ir até um lugar onde tu possa trocar de roupa. Pode ser nos acampamentos ou em lugares alugados ali nas cidades. Então, é só tu ir no guarda-roupa, trocar de roupa e lá no final vai ter talismãs. Ali tu pode selecionar dois. E aí, me veio a seguinte questão. Eu estou achando que esses talismãs, todos que tu adquire, vão os benefícios diretos para o jogador. O que tu faz aqui no guarda-roupa é apenas exibir eles na vestimenta do personagem. Porque se tu reparar, lá embaixo diz, você está exibindo dois de dois talismãs. Então, tu está mostrando esses dois nas tuas vestimentas. Porém, as habilidades deles, eu acho que todas elas já vão direto para o personagem. Fiquei com essa dúvida agora, cara. Como eu deixei para fazer tudo no final, eu não usei em gameplay. Eu não sei dizer se esses benefícios todos vão direto ou só os que estiverem sendo exibidos aqui. Fiquei com dúvida mesmo, galera. Se alguém souber, por favor, responda aí nos comentários. Eu estou achando que vai todos eles para ti, mas só é exibido na tua vestimenta os que tu selecionar aqui no guarda-roupa. Enfim, se alguém souber, por favor, responda aí. Beleza? Então, é assim que a gente exibe eles, então, na nossa vestimenta, né? E é isso aí. Todos os talismãs criados em Red Dead Redemption 2. Galera, eu espero que eu tenha sido claro, espero que tenha ajudado com as localizações, as dicas e tudo mais. Eu acho que eu mais perguntei do que eu dei dica nesse vídeo. É assim que eu quero que o canal funcione. A gente vai ser uma comunidade de Red Dead Redemption 2. Eu não sou um professor de Red Dead Redemption 2. Nós somos uma comunidade de Red Dead Redemption 2. Então, vocês me perguntam, eu tento responder. E quando eu tenho dúvida também, eu aguardo a resposta de cada um de vocês da comunidade que está jogando. E assim a gente vai se ajudando, cara. Essa é a ideia dos vídeos de Red Dead Redemption 2. Beleza, gurizada? De uma forma ou outra, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Por favor, não esqueçam do like, é muito importante. Se por acaso não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Não se esqueçam da mídia física que estamos sorteando no Natal, de Red Dead Redemption 2. Quem tiver interesse de participar, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição. Está tudo explicadinho lá. E como eu sempre digo, qualquer dúvida ou resposta para esse vídeo, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou ter o prazer de ler. Certo? Sem enrolação. Nos vemos então numa próxima live ou vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!